Os nazistas ucranianos seguem mantendo 90 estrangeiros como reféns. Eles não permitiram a evacuação desses cidadãos de 5 países estrangeiros e continuam mantendo eles como escudos humanos, conforme denunciou o coronel-general russo Mihail Mizintsev, que é diretor do Centro Nacional de Gerenciamento da Defesa da Rússia. Ele denunciou isso aí nessa quinta-feira. Ele também lidera a sede da Coordenação de Resposta Humanitária da Rússia e afirmou o seguinte. Nacionalistas ucranianos continuam mantendo 90 cidadãos estrangeiros de 5 estados como reféns e escudos humanos, denunciou o agente do governo russo. A Rússia doou quase 16 toneladas de ajuda humanitária para a Ucrânia desde março, informa também o Ministério da Defesa da Rússia. O mesmo coronel-general afirmou ainda que mais de um milhão de pessoas foram evacuadas nas regiões perigosas da Ucrânia, entre elas 183 mil crianças. A prefeitura de Kiev quer renomear algumas ruas da capital ucraniana, batizando-as em homenagem aos nazistas. Entre elas está a Rua Pushkin e também a Rua Leo Tolstoy, em homenagem aos dois dos maiores escritores da Rússia. Essas ruas seriam substituídas pela Rua Europa e pela Rua Batalhão Azov, respectivamente. Um deputado de Kiev afirmou o seguinte. A perpetuação da memória dos patriotas do regimento Azov é decisiva para a história e a cultura ucraniana, uma vez que essas pessoas têm defendido o nosso país da ocupação russa. Lembrando que o Batalhão Azov é um grupo declaradamente nazista, que foi criado em 2014 para combater os separatistas na região leste da Ucrânia. Desde então, eles têm sido a linha de frente no genocídio no Dombás, que já deixou ao menos 14 mil pessoas assassinadas. Alguns dos métodos utilizados pelo Batalhão Azov incluem torturas, incluem assassinados por crucificação, por enforcamento, por queima das pessoas também em fogueiras. E o Batalhão Azov também estuda as ideologias nazistas, a ideologia do Adolf Hitler, e inclusive, nessa semana, já foram identificados diversos produtos nazistas, inclusive o livro Mein Kampf, de Adolf Hitler, nas sedes do Batalhão Azov na cidade de Mariupol, recentemente libertada pela Rússia. O regime ucraniano demonstra, portanto, com essas homenagens ao Batalhão Azov, que está promovendo, sim, o nazismo, o que faz com que a Rússia esteja realmente certa em intervir na Ucrânia para desnazificar o país. O regime ucraniano lançou também um massivo ataque de mísseis balísticos na cidade de Herson, recentemente libertada pelas forças ucranianas e da milícia popular de Donetsk. Os ataques de Toshikau foram indiscriminados, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, e foram destinados a áreas residenciais da cidade de Herson, incluindo a avenida Ushakov, atingindo jardins de infância, escolas e outras instituições localizadas na avenida. A defesa antiaérea russa repeliu o ataque e, no total, 12 projéteis e dois mísseis balísticos ucranianos Toshikau foram abatidos sobre a cidade. Fragmentos de um dos mísseis caíram no Parque Shevchenko. A Câmara dos Comuns do Canadá aprovou uma moção afirmando que o que acontece na Ucrânia por parte da Rússia é um genocídio contra os ucranianos, embora na última sexta-feira o próprio escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos tenha dito que não tem informações sobre nenhum genocídio na Ucrânia, e, além disso, funcionários da própria cúpula do governo dos Estados Unidos, de Joe Biden, disseram que os relatórios de inteligência do governo norte-americano eles indicam que as alegações de que há um genocídio por parte da Rússia são falsas. No entanto, existe sim um genocídio sendo cometido na Ucrânia e ele é praticado pelo regime ucraniano contra o povo do Dombás, no leste do país. E ele ocorre desde 2014, há oito anos, já deixando mais de 14 mil pessoas assassinadas. Só que sobre esse genocídio, todos se calam. Eduardo Vasco, de Rostov do Dom, para a Causa Operária TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho